... Internacional. Passear por Lisboa ao sabor do acaso é desvendar um rico universo sensorial. Cheiros, cores e sons saturam os nossos sentidos, evocando memórias de outros tempos. Uma luminosidade ímpar, crua e branca, invade e preenche todos os espaços. Reflete-se num rio que a devolve ampliada. Há uma graça feminina doce e rejuvenescida nesta cidade milenar. No imaginário poético, Lisboa é sempre retratada como mulher, como mostra o poema de Eugênio de Andrade, Lisboa. Alguém diz com lentidão, Lisboa, sabes, eu sei. É uma rapariga descalça e leve, um vento súbito e claro nos cabelos, algumas rugas finas a espreitar-lhe os olhos, a solidão aberta nos lábios e nos dedos, descendo de graus e de graus e de graus até ao rio. Eu sei. E tu, sabias? Finalmente, um dia sem programa. Vai saber-me tão bem. Tens a certeza que queres mesmo andar por aí à toa, ao sabor da inspiração do momento? Claro. É bom andar no meio da rua, com as pessoas, ao ritmo delas. Bom, é uma forma de se conhecer uma cidade, mas não sei se estou disposto a chegar à noite sem conseguir mexer-me. Se queres ficar num hotel, a ver televisão e a ler o jornal, isso é lá contigo. Vou eu sozinha. Nem penses. Ainda te perdias. E depois lá tinha eu de ir à polícia, ou então, olha, andar à tua procura por beques e vielas. Vá, vamos embora. Ah, mudaste de ideias. Vais ver que ainda acabamos por descobrir sítios que não veem nos roteiros e que são ótimas surpresas. Ainda tenho de aprender essa, andar ao acaso. Bem, tanta gente. Que movimento. É, não viste há bocadinho a informação de trânsito na televisão? Sim, sim. A cidade está a encher. Em todo lado há engarrafamentos, nas pontes, nas vias rápidas. Olha, e comboio, metro e autocarro, está tudo cheio. E se calhar nos barcos também, não? Claro. A maior parte das pessoas que trabalha aqui na cidade mora do outro lado do rio, na periferia. Por isso a cidade funciona assim, mais ou menos como um balão. De manhã enche e à noite esvazia. Essa imagem da cidade parecer um balão a encher e esvaziar é muito engraçada. E é real, todas as grandes metrópoles são assim, Lisboa não ia ser exceção. Bem, então e nós, como é que vamos andar por aí? É, para começar, vamos andando a pé. Depois, nos cansarmos logo de sofrer. Podíamos arranjar umas bicicletas. Ó João, se Lisboa fosse uma cidade plana, que não tivesse colinas sempre a subir e a descer, até era uma boa ideia, mas assim é um bocadinho complicado. Lá embaixo, naquele passeio junto ao rio, é bem plano. Ah, mas sim, mas por lá já nós andamos. E há sempre muitos mais cantinhos por descobrir. Bom, então eu proponho que comecemos com o célebre cafezinho. Ninguém funciona sem uma bica, mesmo que tenha tomado um bom pequeno almoço. Deixa lá ver as horas. Estamos bem. Ok, aceito. Já sabia que aceitavas. Ainda para mais, se o cafezinho for acompanhado com um bolo. Ai, um bolinho. Então vamos lá. Sabem tão bem, é a história do dia, acabamos de fazer, não é? Vamos lá. Olha, faz favor. Bom dia. Duas dicas, faz favor. Já para um pastelinho de nada também. Olha, dois. Não gosto de nada. Olha, e hoje pago eu. Passa-me a minha carteira. Ah, é verdade. Guardaste-lhe aqui dentro. Estava pesadinha à minha mala. Obrigada. Muito obrigada. Quanto é? Cinquenta. Obrigadinha. Não, obrigado, Ana. Obrigadinho. Então, João, que tal este dia sem programa? Nem me fale se estou morto de cansaço. Ah, mas valeu a pena. Ou não? Claro que valeu a pena. Há muita coisa de que não me vou esquecer. Acho que andámos em quase todos os meios de transporte. Já para não falar no que andámos a pé. É, mas... Vimos muito da Lisboa antiga e da Lisboa moderna. É, e este andar à toa, sem destino, levou-nos a locais muito interessantes. É que não foi só a confusão da baixa e das avenidas mais movimentadas. Foram também os cantinhos sossegados das zonas residenciais. É, e os cheiros das lojinhas de fruta e de flores. O cheiro da marzia junto ao rio. E as compras, claro. Para tanto comprar coisas. Ah, mas gostei imenso. Foi um dia cheio. Também gostei muito. De tudo. Olha, se não estivesse tão cansada, ainda gostava de ir às docas. Um daqueles barzinhos, ouvir música. Queres? Confesso que hoje de manhã estava com receio das tuas loucuras. Mas agora estou pronto para sair outra vez, se quiseres. Calma, querer queria, mas... Acho que é melhor irmos descansar. Então fica para outro dia, mas não te esqueças. Está bem. Boa noite à manhã. Boa noite a dar um rio. Hoje iremos abordar aspectos relacionados com as frases condicionais. Faremos ainda referência ao verbo andar e aos diminutivos. O João e a Ana passearam por Lisboa. E no início do diálogo, há uma intervenção da Ana de que vos quero falar um pouco. Como já viram, a Ana está determinada a andar pelas ruas de Lisboa com ou sem a companhia do João. Bom, é uma forma de se conhecer uma cidade. Mas não sei se estou disposto a chegar à noite sem conseguir mexer-me. Se queres ficar no hotel, a ver televisão e a ler o jornal e se falar contigo. Vou eu sozinha. É sobre esta intervenção da Ana que pretendo refletir um pouco. Ela diz ao João que não se importa de ir sozinha se este preferir ficar no hotel. Estamos perante uma construção condicional. Esta construção apresenta uma grande diversidade de estruturas sintáticas. Na sua realização mais frequente, é formada por duas orações em que a oração que exprime a condição é começada por SE. Analisemos mais em pormenor. Com efeito, a oração começada por SE exprime uma condição. Por esse motivo, designa-se oração condicional. Se queres ficar no hotel a ver televisão e a ler o jornal. Todavia, neste exemplo concreto, a oração seguinte, isso é lá contigo, não exprime a consequência dessa condição. Assume-se como um comentário a essa condição. Neste caso, a consequência vai surgir na terceira oração, ou seja, na oração condicionada. Vou eu sozinha. Vamos ver agora a relação de dependência semântica que se estabelece entre a oração condicional e a oração condicionada. Se queres ficar no hotel a ver televisão e a ler o jornal. Vou eu sozinha. Irei eu sozinha. Fica. Na oração condicional em análise, encontramos o verbo querer conjugado no presente indicativo, ao passo que, na oração que exprime a consequência, ou condicionada, encontramos o verbo ir conjugado no presente indicativo também. Estas construções condicionais são factuais porque se presume que o conteúdo das duas proposições se verifica no mundo real. Geralmente, neste tipo de orações condicionais factuais ou reais, a oração que exprime a condição está no modo indicativo no tempo presente. A oração condicionada pode estar também no modo indicativo, mas no presente, frase 1, ou no futuro, frase 2, ou no modo imperativo, frase 3. Este programa, que narra um passeio pela cidade de Lisboa, sem se referir a um local específico, contém expressões que permitem mencionar áreas da cidade, não divulgando o nome das mesmas. Tens a certeza que queres mesmo andar por aí à toa, ao sabor da inspiração do momento? Claro. É bom andar no meio da rua, com as pessoas, ao ritmo delas. Nem penses. Ainda te perdias. E depois lá tinha eu de ir à polícia, ou então, olha, andar à tua procura por becos e vielas. Ainda tenho de aprender essa. Andar ao acaso. E este andar à toa, sem destino, levou-nos a locais muito interessantes. Estes exemplos são generalizações em relação a um local concreto, Lisboa. O João e a Ana não nomeiam os locais por onde andaram, uma vez que o seu objetivo não era conhecê-los em si mesmos, mas sim como parte integrante de um todo maior, a cidade. Já repararam certamente num verbo que ocorre com frequência, o verbo andar. Este verbo é usado em expressões como andar à toa, andar ao acaso, por exemplo. Pode ainda usar-se com a proposição por, em expressões como andar por aí ou andar por Lisboa. Todas estas ocorrências do verbo andar conferem realce ao modo como a Ana e o João estão a planear o seu passeio a Lisboa, isto é, sem um plano detalhado. Este verbo implica movimento. Contudo, há ocorrências neste verbo que merecem uma chamada de atenção, uma vez que não parecem tão próximas do significado mais óbvio do próprio verbo. O José andou na universidade, significa o José frequentou a universidade. O José andou com a Maria, significa o José namorou com a Maria. Bom, então eu proponho que comecemos com o célebre cafezinho. Ninguém funciona sem uma bica, mesmo que tenha tomado um bom pequeno almoço. Deixa lá ver as horas. Estamos bem. Ok, aceito. Já sabia que aceitavas. Ainda para mais se o cafezinho for acompanhado com um bolo. Ai, um bolinho, então vamos lá. Sabem tão bem a esta hora do dia, acabo de isto fazer, não é? Duas bicas, faz favor. Já agora um pastelinho de nada também. Olha, dois. Quanto é? Cinco e três. Obrigado. Obrigadinha. Obrigado. Obrigado, Ana. Obrigadinho. Ana e o João recorrem com frequência a várias palavras que terminam da mesma forma, em INHO. Esta partícula constitui um sufixo e permite a formação de novas palavras. Este fenómeno designa-se derivação por sufixação. Por outras palavras, a derivação por sufixação ocorre quando se juntam sufixos às palavras primitivas. Café mais INHO, cafezinho. Bolo mais INHO, bolinho. Pastel mais INHO, pastelinho. Acabado mais INHO mais S, acabadinhos. Obrigado mais INHO, obrigadinho. Os diminutivos dos substantivos acentuados perdem o respectivo acento gráfico na formação do diminutivo. Por isso, café faz cafezinho. Os três primeiros exemplos são casos de processos de derivação de nomes. Os últimos dois exemplos constituem casos de processos de derivação de particípios passados. Por outro lado, o particípio passado também se chama adjetivo verbal. Exatamente porque assume frequentemente a função de qualificador, de modificador de um nome. Na frase, os bolinhos acabadinhos de fazer, o vocábulo acabadinhos deixa implícito a qualidade de os bolinhos serem muito recentes. Por outro lado, o sufixo INHO, um sufixo que veicula o significado de pequenez, de diminuição, é muitas vezes usado, paradoxalmente, para intensificar o sentido da palavra ou da frase. É o caso da forma de agradecimento ao brigadinho. É de salientar o valor afetivo dos sufixos diminutivos, como INHO. Nem penses. Ainda te perdias. E depois lá tinha eu de ir à polícia, ou então, olha, andar à tua procura por becos e vielas. Osbal não quer dizer que vai à procura da Ana em becos e em ruas estreitas, mas que não pretende andar por toda a cidade, incluindo as zonas mais recónditas, à procura da prima. Vamos agora descobrir o cotidiano da cidade de Lisboa. Mesmo na asáfama do dia a dia, a beleza de Lisboa impõe-se pura e transparente. O cotidiano nesta cidade é semelhante ao de tantas outras capitais europeias. Por volta das sete horas da manhã, ou talvez um pouco antes, começam a acordar as enormes cidades do dormitório, que se foram agigantando a poucos quilómetros na periferia. Para muitos tem início mais um dia de 8 horas de trabalho. Há que chegar às 9 horas sem atrasos ao emprego. Entre as 8 e as 10 horas da manhã, é hora de ponta. O Ferrazim toma conta de todos os locais. Filas intermináveis de carros prolongam-se pelas vias de acesso à cidade, desembocando nas suas principais avenidas e praças. O tabuleiro da ponte 25 de Abril fica coberto de automóveis. Aqueles que, vindo também da margem sul, preferem viajar despreocupadamente, utilizam o comboio da ponte ou fazem atravessido o tejo de barco. Os tradicionais castelheiros cumprem a sua intemporal rumaria, com destino ao Terreiro do Passo e a Belém, e conferem uma nota colorida ao rio. Música Os catamarãs ganham em modernidade, mas não em pitoresco. De manhã chegam dos arredores magotes de gente de todas as idades, profissões e etnias que apressadamente se entranham e disseminam na cidade. Os mercados animam-se de vida, desprende-se o cheiro da fruta madura e pairam no ar tons diversos da terra e do pomar, abrem o apetite ao comprador. Floristas com as suas bancadas ou vasos de flores enfeitam inadvertidamente as praças ou recantes de ruas com matizes vários. Lisboa é uma cidade alegre, com boas condições para viagens de trabalho e lazer. Contam hoje com um conjunto de infraestruturas e equipamentos de excelência para a realização de eventos profissionais, como congressos e encontros, de que são exemplo a fio no Parque das Nações e o Centro de Congressos de Lisboa. A partir das seis da tarde, a agitação das ruas vai sossegando. O bulício encaminha-se novamente para os bairros periféricos. Terminou mais um dia na cidade. O sol, incandescente, esconde-se no rio. O tempo passa por Lisboa, mas ela, na sua história ancestral, será sempre menina e moça. No castelo, ponho um cotovelo, em alfão, descanso o olhão, e assim, desfaço o olhão, de azul e mar. À ribeira, encosto a cabeça, almofada, da cama do techo, com lençóis, mudados à palestra, na camparaia, e um beijo. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem, tão pura, teus seios são as colinas, varina, brigão que matarás à porta, terror. Cidade, aponto luz, um bordão, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, de amar, cidade, mulher da minha vida. No terreiro, eu passo por ti, mas da graça, eu vejo-te nu, quando um pombo te olha sorrir, és mulher da rua. E no bairro, mais alto do céu, ponho o faro, que sou me inventas, água ardente de vida, e madrão, que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem, tão pura, teus seios são as colinas, varina, brigão que matarás à porta, terror. Cidade, aponto luz, um bordão, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, de idade. Lisboa, menina e moça, namara, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor, de idade, cidade, por minhas mãos despego. Lisboa, menina e moça, namara, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, menina e moça, namara, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, menina e moça, namara, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, menina e moça, namara, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, menina e moça. Lisboa, menina e moça, namara, tôi canada,car Vitamias, temploa,